Senhor, quero viver Senhor, quero viver Senhor, quero viver Minha presença está em Ti Diga do branco, o meu é o prazer Te glorificado, te bem-viver Minha paixão está em Ti Diga do branco, o meu é o prazer Te glorificado, te bem-viver Minha paixão está em Ti Meu coração está em Ti Diga do branco, o meu é o prazer Minha paixão está em Ti Minha paixão está em Ti Diga do branco, o meu é o prazer Minha paixão está em Ti Diga do branco, o meu é o prazer Amém. 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 Amém.